E aí, amores? Tudo joinha? Esperamos que sim. Quem aí tá afim de mais indicações, ó? Eu ouvi isso, hein? Então, caneta e papel na mão. A gente vai pra abertura e já volta direto pras indicações que eu sei o que vocês querem. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super importante pra gente. Sem mais enrolações, agora sim, bora pras indicações, bora pros filmes que hoje estão bem legais. Princess Seed Princess Seed é uma produção hollywoodiana do ano de 2017 do gênero romance e drama e leva uma hora e uns 36 minutinhos de duração. Filme gostoso de assistir e juro que após entender que elas eram tia e sobrinha, minha mente foi longe. Eu tenho certeza que teria sido bem mais proveitoso o romance com as duas personagens, não sendo tia e sobrinha, claro. Pelo amor de Deus, mas vamos falar do filme e se você assistir, vai entender sobre o que estou falando. Seed é uma jovem adolescente que é enviada para a casa da sua tia e irmã da sua mãe para passar uns dias, já que ultimamente não vem se entendendo muito bem com seu pai desde a morte de sua mãe. Miranda Ruth, sua tia, é uma bem sucedida escritora, uma mulher bonita, atraente, mas que se prendeu ao seu mundo sem se permitir viver e relaxar pelo natural da vida. Seed, por sua vez, assim que chega à cidade, conhece em uma lanchonete Cat, uma garota independente que mora com o irmão viciado, trabalha e é assumidamente lésbica. No primeiro encontro entre elas, já fica claro que Seed se encantou muito com o jeito de Cat e não demora muito para ela encontrar uma desculpa para voltar àquele lugar em função de reencontrar a menina. Um romance leve, mas interessante e de forma natural. O encantamento do filme? A relação linda e que vai se encaixando aos poucos de forma perfeita entre Seed e sua tia Miranda, onde até um livro infantil levou seu nome e sem esperar ela acaba descobrindo. Às vezes algumas pessoas surgem em nossas vidas para fazer mudanças necessárias, causar tanto de forma positiva quanto negativa, né? E foi o que Seed causou tanto na vida de Cat quanto na vida de sua tia Miranda. Quanto ao romance de Seed com Cat, uma leve e gostosa história com momentos especiais entre elas. Sobre Seed e Miranda, ela consegue ensinar a sua tia que ela merece e pode voltar a viver, se permitindo ter uma vida pessoal e íntima com alguém, porque ela é uma mulher linda, sexy e inteligente. O filme não tem muito o que falar, por sua simplicidade, mas você quer saber se recomenda este filme? Sim, com certeza. E sobre o que falei no início, será que você vai concordar comigo? Que se o criador dessa história modificasse um pouquinho os personagens, teria aproveitado bem melhor as atrizes. Jesse Pinnick, que interpreta a Seed e Rebecca Spencer, a Miranda Root. Mas independente, o filme valeu muito a pena. A história foi fofa e deliciosa de assistir. E aí, você já assistiu? Se sim, comenta aqui embaixo. O que achou dele? Sua imaginação do filme também ultrapassou o que não deveria? Tô morrendo de curiosidade pra saber. Ah, já sabe, né? Youtube e tendo dificuldades, estamos aqui pra ajudar. Verge, mais um filme brasileiro em nossa lista. E esse é do gênero drama do ano de 2019, um pouco recente, com a atriz maravilhosa Camila Morgado. E que atriz, que surpresa ao vê-la na interpretação desse filme, sério. Vamos logo falar dele, você vai entender um pouquinho melhor. O filme conta a história de uma mulher que vive um luto repentino, quase a levando a loucura. A morte de seu marido a deixou perdida, principalmente por estar longe de seu país, amigos e familiares. E pior que isso, ela ter que tentar resolver os trâmites funerários para a liberação do corpo e seguir para seu país de origem para a realização do enterro. Estar em um país que tinha dificuldades na comunicação, já que ela era brasileira e estava na Argentina, não era o suficiente pra ela, ainda mais ter que enfrentar toda a burocracia. Isso, claro, até conhecer uma vizinha argentina que causa mais turbulência ainda na sua vida e em seu emocional, a deixando sem saber distinguir completamente entre o real e o imaginário. Idealiza a seguinte situação, em pleno verão na Argentina, de luto, agoniada e sendo tentada por uma mulher que vai tirá-la do eixo. E quem é essa mulher? Uma vizinha que percebe que as plantas do apartamento onde ela está hospedada não estão sendo regadas. E acredite, ela não rega somente as plantas não, viu? Então o filme é lento e dramático, muito, que dá para sentir a dor sentida pela personagem principal, que chama-se Woman. Mas vale a pena, G? Bom, quer que eu seja sincera? Se você gosta de assistir cenas fortes entre duas mulheres sem deixar a desejar, pode assistir sem receio algum esse filme, que eu sei que você vai curtir. E acredite, você vai lembrar disso que eu estou dizendo quando assistir a uma determinada cena, que eu juro que não esperava ver com a Camila Morgado jamais, que interpreta brilhantemente a atriz principal. E que cena vai dar calor, te garanto. O filme tem uma narrativa muito bem construída pela diretora Chris Nixon. Super recomendo, mas não espere romance, ok? Sim, tenha um envolvimento lésbico com certeza e coloque intensidade nisso. Mas para por aí, o filme não tem muito o que ser dito aqui, porque estaria contando ele todo e estragaria, né? Daí você não vai querer assistir. Agora, se você já assistiu, como sempre, é só comentar aqui embaixo. E dessa vez, quero que coloque aí, eu amei ver a Camila Morgado fazendo aquilo, ou apenas eu não queria ter visto a Camila Morgado fazendo aquilo. Vou saber se você assistiu ou não. Próximo filme. Vídeo entregue, indicações entregues. Espero que vocês consigam assistir, espero que vocês curtam. Já sabem, assistam, comentem aqui no canal o que vocês acharam para que outras pessoas possam se interessar ou não pelos mesmos filmes, tá bom? No mais, precisando de ajuda, pede help. Nosso e-mail está sempre aqui na descrição do vídeo, ok? Beijão, até o próximo vídeo. Beijo, meu beijo da Rê, que continua roquinha. Então vou dar beijo por ela. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho